Pessoal, bom dia! Existe um dito popular que prega o seguinte, time que ganha não se mexe e o nosso time tem ganhado todos os dias credibilidade, transparência e levado resultados para várias pessoas. Está aí os nossos operadores aqui trabalhando para levar para você tecnologia, informação e o resultado que você tanto busca. É isso aí pessoal, vem fazer parte da nossa família, vem fazer parte da nossa empresa, vem fazer parte do nosso time.